A DOR E uma mulher se pronunciou, dizendo, Fala-nos da dor. E ele disse, Vossa dor é a quebra da concha que recobre a vossa compreensão. Assim como a casca da fruta deve se partir, vosso coração também deve ficar ao sol, para que conheçais a dor. E que consigais manter vosso coração maravilhado com os milagres diários da vossa vida. Que vossa dor não pareça menos maravilhosa que a vossa alegria. E aceitareis as estações do vosso coração, assim como sempre aceitastes as estações que passam sobre os vossos campos. E olhareis com serenidade os invernos da vossa dor. Grande parte da vossa dor foi vós que escolhestes. É a porção amarga com que o médico dentro de vós cura vosso ser doente. Portanto, confiai no médico e tomei o seu remédio em silêncio e tranquilamente. Pois a mão dele, apesar de pesada e áspera, é guiada pela mão macia do invisível. E o cálice que ele traz, apesar de queimar vossos lábios, foi feito da argila que foi umedecida com as próprias lágrimas sagradas do oleiro. E ação amarga com as próprias lindas da vossa dor. E ação amarga com as próprias lindas da vossa dor.